É, Largo. Robert ou Roberto Largo. Ele vive em Coral Drug State. Raquel, eu estou indo falar com o Rogan. Pode me ligar lá se descobrir alguma coisa. Não. Eu ligo pra você. Você é um anjo. Obrigado, Raquel. Eu fui até o escritório da alfândega hoje e pedi um favor pra Raquel. Ela ainda está muito magoada. É, ela está confusa. Deu um tempo. Ela é inteligente. Já leu os jornais de hoje? Nem hoje, nem amanhã. Conheço bobagens quando vejo. Bom, agora é oficial. Eu estou demitido. Então o Callum venceu. Que safado. Eu vou pegar ele, Ed. Com o quê? Está fora do serviço. Não tem provas concretas, Jack. Eu vou ter. Está cheio de policial sujo. Esquece o Callum. Vou pegar ele, Ed. Que favor pediu a Raquel? Eu queria que ela visse um nome no banco de dados pra mim. Eu recebi uma oferta estranha de trabalho hoje. Uma casa de cubanos ricos lá de Coral States. O cara se chama Roberto Largo. A mulher é linda. Acho que se eu metido em alguma coisa, assim que entrei na casa, eu senti que era... Espera aí, Largo. Largo. Teve alguma coisa há umas semanas. Alguém tentou pegar a mulher dele. Eu achei que você não lesse os jornais. Eu vejo a televisão. Alô? Olga, é a Raquel. O Jack está aí? Sim, está. Você está bem? Estou, estou bem. Vamos, a gente está quase chegando. Ótimo. É a Raquel. Oi, Raquel. Eu procurei o Roberto Largo e não temos nada em todo o banco de dados da Força Policial, mas eu tive uma intuição e chequei os registros da Corte Federal. E adivinha o que eu descobri? O que descobriu? Largo foi preso há 20 anos por uso de substâncias controladas. Ele acabou saindo em mim. Ah, é? É. E o oficial.